O anjo que tinha de gente fazendo três gols e pedindo música Boa tarde, tô aqui com os meninos, com o Maroto Aqui no jogo fizeram três gols, vamos pedir a música fantástica agora Primeiro vai chegar o Mano Tony É rapaziada, vamos pedir a música de Deus na hora, na hora, na hora Anjo meu eu sou Aprendiz desse grande amor Sei que errando posso acertar Escolho em te abraçar Te mostrar nosso mundo Todo o amor que eu possa te dar Até te mandei um cartão Mas não lê Só pra chamar sua atenção Mas não lê E agora o que posso fazer Se o meu pensamento é você Anjinho, cê tem que saber Depois do dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais Agora vamos chegar O Eric que fez três gols também Segundinho É rapaziada, quase Te fez pedir a música aí, sou foda Passou lá pra vocês Sou foda Sou foda Na cama de esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho, seu amigo No escuro eu sou um perigo Ah, vassalador Um cara interessante Esculacho, teu amante Até o teu ficante Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria Começou rolar no mundo DJ Kilesse E DJ Budo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Sou foda Sou foda